Olá, bem-vindo a mais este treinamento do Guia do Excel. Neste treinamento eu vou mostrar como usar uma função própria para fazer a conversão de UTF-8 para a SCI, também conhecido como ASCII, ou padrão ANSI, ou latino. O que acontece? Eu recebi uma lista onde eu tenho valores assim, olha. Então o valor aqui, como você pode notar, ele deveria ser José aqui, por exemplo, e está aparecendo esses símbolos. E no Excel, propriamente, eu não tenho como converter isso diretamente, assim como em outras linguagens. Então eu achei essa função aqui no fórum, dei uma trabalhada nela, né? Mudei algumas coisas, poucas, e coloquei aqui no Guia do Excel, nesse endereço que eu vou colocar aqui embaixo, onde você pode copiar também. Então, vou clicar aqui na Guia Desenvolvedor, Visual Basic, e vou inserir o módulo. Ele já está inserido aqui, eu vou até remover para mostrar como é feito. Então eu estou aqui, na minha planilha, onde eu quero fazer a conversão, inserir, módulo, e colei aqui, já está a função. Você já pode usá-la dentro do Excel, fácil assim. Então pode voltar aqui, igual, fn, converter USB. Se você der um tab agora, qualquer função, ele já vai aparecer aqui direto, já completa. Selecionei, fechei parênteses, ele está assim porque ele está dentro de uma tabela, tá? Mas se você digitar a 1, também vai dar certo. Olha, ele já preencheu, automaticamente. Correto? Eu vou vir aqui, vou tirar, converter intervalo. Vou mostrar como é que fica. Qual Fn, converter UTF-8. Selecionei. E ele já fez a conversão automaticamente, original do José Caim. A partir desse momento, você já tem a sua lista. Você pode copiar esses dados, botão direito, colar valores, e a sua lista já está convertida automaticamente. Ok? Se você quiser fazer mais algumas coisas, como por exemplo, eu quero que a primeira letra seja maiúscula, e as demais sejam minúsculas. Nota aqui como o Rogério, no caso, né? Então você pode usar a função aqui, ó. Pri.maúscula. Pode usar também, inclusive, só ela, né? Eu estou usando ela com o resultado já dessa função. Dá um Enter. Nota aqui, ele já vai resolver aqui o Rogério, e mais algum que estivesse incorretamente. Inclusive, olha só, como está esse aqui, como ficou corrigido, né? Angela aqui, Angela aqui. Isso é muito válido quando a gente tem uma base de dados que a gente recebe, às vezes, de um cliente, ou uma base de dados de um relatório, ou algo antigo, assim, que vem de fora, às vezes, também, tá? Então pode ser bastante útil. Sugiro até colocar dentro das suas funções próprias, as suas funções que você pode usar dentro do Excel em qualquer momento, né? E botar aqui. Então é isso. Se quiser colocar nas suas funções próprias ali, também tem um link. Aqui dentro do próprio artigo, você pode clicar aqui, ó. E aqui tem um outro vídeo que vai mostrar como você fazer isso. Aqui. Criar funções próprias no Excel, tá? Você pode clicar ali e olhar. E aqui também tem uma outra função, também foi feita uma função de texto, né? Também muito útil para diversas situações. Ele determina onde está a posição de determinado caráter dentro de um stream de texto, não só da primeira ocorrência. Então é isso. Obrigado por ter assistido a essa videoaula. E até a próxima semana. Dê um joinha aí, dê um curtir o nosso vídeo. Também assine o nosso canal. A gente está tentando fazer sempre atualizações toda semana, né? E sempre com um conteúdo diferente dentro do Excel, algo que realmente enriqueça a sua vida profissional. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.